Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares. Amém! Olá, Salve Maria! Estamos aqui no estúdio Sementes de Esperança para falar de mais um título de Nossa Senhora. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, convidar um amigo para se inscrever neste canal e aí você vai estar ajudando a Diocese de Apucarana a evangelizar. Hoje vamos conhecer um bonito título, Nossa Senhora do Amparo. Desde o início do cristianismo, Nossa Senhora foi invocada como protetora, como amparo dos cristãos. A tradição de se colocar, de se pôr aos cuidados da Virgem, de pedir o seu amparo, é bem antiga. Essa devoção nasceu desde o momento em que Jesus na Cruz nos dá a sua própria Mãe como Mãe da Humanidade. Hoje e até hoje, todos os cristãos católicos buscam na Mãe do Céu o amparo necessário para vencer as dificuldades do dia a dia. Esta bonita doação de Jesus nos dando a sua própria Mãe como nossa Mãe espiritual, quando estava pregado na cruz, nos enche de confiança e dá a todos nós católicos a liberdade de poder buscar sempre em Maria, a Mãe de Jesus, o seu auxílio materno. Com aquela certeza de que Maria conhece todas as nossas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e esperanças, e que ela se interessa por cada um de nós, seus filhos e filhas, e intercede por cada um com tanto ardor como se fôssemos o único, a única. A Mãe conta que foi a pedido de Nicodemos que São Lucas pintou e esculpiu a imagem de Maria ao pé da cruz, recebendo o mandato de ser a Mãe de todos. E nós também estávamos todos lá, aos pés da cruz de Jesus, representados por São João. A tradição nos fala que São Tiago, quando saiu para evangelizar na Península Ibérica, ele levou consigo essa pintura para homenagear a Mãe de Deus e nossa. Daí se explica a grande devoção popular à Mãe de Deus em toda aquela região, onde muitos santuários foram construídos e dedicados para venerar aquela que Jesus nos deixou por Mãe. No decorrer dos séculos, esse amparo que tanto precisamos e que tanto buscamos na Mãe de Jesus foi simbolizado de diferentes maneiras. Vemos imagens de Nossa Senhora do Amparo com um grande manto, sobre o qual ela cobre, ela abriga todos os seres humanos. E essa imagem de Maria, nos cobrindo com o seu sagrado manto, é uma das representações mais bonitas e significativas de Nossa Senhora do Amparo. Essa imagem aparece em diversos vitrais, pinturas e esculturas na Europa, principalmente na Alemanha, na Áustria e na Suíça. E lá, essa imagem é também conhecida como Nossa Senhora do Manto Santo e é muito invocada em situações de riscos e perigos. Em outras imagens de Nossa Senhora do Amparo, Maria é representada tendo ela sentada, segurando com sua mão esquerda o menino Jesus, que está de pé sobre os joelhos e com sua mão direita estendida, em sinal de bênção a todos os que a invocam. Nossa Senhora do Amparo também é representada, tendo Maria em pé, com Jesus deitado no braço esquerdo e com a sua mão direita afagando o menino Jesus, que por sua vez está nu, sem nenhuma roupa. Essa nudez quer significar nossa extrema pobreza, muito necessitados da sua proteção materna. Essas imagens querem nos ensinar a confiar plenamente nos seus cuidados maternos e querer sempre nos colocar sob o seu precioso amparo. E para mostrar o quanto o povo católico confia na proteção de Nossa Senhora do Amparo, muitas pessoas, vilas e cidades foram colocadas debaixo do seu manto sagrado. Por isso, receberam o nome de Amparo. A devoção à Nossa Senhora do Amparo chegou ao Brasil logo após o seu descobrimento. E há três municípios com o nome de Amparo, no estado de São Paulo, outro em Sergipe e outro em Minas Gerais. Um dos primeiros templos brasileiros dedicados à Nossa Senhora do Amparo foi em Olinda, em Pernambuco, que já existia desde 1617. E ela é a padroeira de várias cidades brasileiras. Peçamos que Maria, Mãe de Jesus, que nos cubra com o seu manto de proteção, que ela cuide de toda a nossa humanidade, como cuidou de Nosso Senhor Jesus Cristo e o amou. Que possamos confiar e buscar na Mãe de Jesus, em seu cuidado materno, o amparo necessário para vencer as dificuldades do dia a dia. Ó, Dulcíssima Soberana Senhora do Amparo, bem sabemos que somos miseráveis, pecadores. Não somos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas. Mas sabemos também que a vossa grandeza não vos faz esquecer a nossa miséria. E no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto do trono, em que renais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos sem cessar expostos até o fim da nossa vida. Pelos merecimentos da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, pedimos que possamos um dia ir beijar os vossos pés e unir as vossas vozes aos Espíritos celestes para vos louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Nossa Senhora do Amparo, rogai por nós. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém.